Eu tenho que olhar bem para ver se... É, mas é mesmo, tem que olhar bem. Porque eu ainda mais já estou com problema de visto, não é? É. Olha, pessoal, tudo bem? Olha só onde estou, estou em Jacupemba. Olha que situação difícil desse pessoal morador de Jacupemba. Valão a céu aberto, esgoto, um mau cheiro que vocês não imaginam. Então, olha só, eu estou com o seu Pedro, Pedro, né? Um senhor idoso que está aqui, Andréia, não é isso, Andréia? Isso. O que vocês estão passando com isso aqui? Conta para mim o que está acontecendo. Olha, é um descaso, tá? A gente não recebe aqui uma visita de ninguém de fora, né? Só você agora que está vindo aqui, mas a gente precisa... Pode contar sempre com o capitão, viu, Andréia? A gente precisa de melhorias para isso aqui, a gente precisa fazer essa obra aqui, que é um projeto antigo, né? E que entra mandato, sai mandato e ninguém resolve nada. Andréia, e... A gente precisa de melhorias, aqui tem muita cobra. Olha só. Cobras grandes, não são cobra pequenas, muito mosquito. Tem muita criança. Tem criança, as crianças não podem brincar aqui, devido a essa situação, né? Não podem andar de bicicleta, não podem brincar de bola, por causa desse valão que os brinquedos caem dentro, eles não podem estar entrando para pegar, né? E a gente precisa de melhorias. Quando chove aqui, não tem como a gente subir o morro, o morro é escorregadio. Já teve queda de idoso aqui, idoso subindo o morro aqui, para poder ir até a rua. Não consegue subir o morro porque a escorrega cai, né? A gente precisa de ajuda. Então, pessoal, olha só. Ajuda a compartilhar esse vídeo. Andréia, seu Pedro e essa comunidade que está aqui não podem ficar sendo humilhadas. Isso é humilhação. Um município com uma arrecadação de quase 50 milhões de reais por mês. E nós estamos em 2021, rojos e tudo mais aí, e está desse jeito. O município é largado. E o vice-prefeito é daqui dessa cidade? É daqui. Qual o nome dele? Beto. Beto? Beto Vieira. E está desse jeito? Está desse jeito. E ele é nascido e criado aqui. É, né? E o que você acha, por exemplo, da administração atual? Está boa? Péssima. Está péssima. Péssima, né? Está péssima. E está todo mundo falando de roda e no município todo mundo fala a mesma coisa. Então, pessoal, ajuda a compartilhar esse vídeo. Não pode ficar dessa situação. Imagine, eles moram aqui. Imagine se fosse você que estivesse morando aqui. Então, pessoal, ninguém quer isso. Só quem mora aqui sabe a dificuldade que a gente passa aqui. Por favor, vamos ajudar a Andréia, seu Pedro e toda essa comunidade da Beira do Valão. Um forte abraço e fica com Deus.